Como você pode excluir uma música colocada em uma postagem do Instagram? Basicamente não tem como, mesmo entrando aqui no Instagram, no nosso perfil, eu vou selecionar essa postagem que eu fiz, que tem uma música. Se a gente clicar aqui na opção de editar, após essa imagem estar postada, após essa postagem ter sido feita, a gente pode clicar aqui em editar, mas ele não dá a opção de retirar a música, então realmente ainda não existe essa opção de retirar a música de uma postagem já feita. Então aqui a gente pode adicionar marcação, enfim, modificar legenda, qualquer uma dessas edições que a gente já costuma fazer, mas a música não abre essa opção. Então o que eu indico fazer? Você pegar essa postagem e excluir e postar de novo, porque seria a única maneira de você conseguir excluir ou até mesmo trocar a música em uma postagem, porque aqui a gente não tem realmente a opção de retirar a música. Então no mesmo lugar que você vai editar, como eu mostrei, tem a lixeirinha ali na última opção, que seria excluir a postagem.